Olá, meu nome é Cauê Moura, eu sou brasileiro e desisti. Eu quero que se foda essa merda, tá começando o Desce a Letra. Sala aí! Desce a Letra! De uns tempos pra cá, eu comecei a perceber um fenômeno bizarro que acontece comigo na internet. Talvez pela maneira de falar, esse jeito que imita Luiz Carlos Alborghetti, ou Ratinho, ou sei lá o quê. Isso acabou me cercando de um tipo de público que discorda completamente das minhas ideias, das coisas que eu falo. Aí eu tento me aprofundar em qualquer assunto, eu sou bombardeado. E não tem problema vocês discordarem de mim do que eu falo, aí de vez em quando, tudo bem, é saudável, é discussão, eu incentivo que isso aconteça mesmo. O problema é que tem um tipo de gente me acompanhando lá que eu olho e penso, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? O que eu fiz pra atrair a atenção desse louco? Especificamente esse louco, você aí, você mesmo aí, Gustavo, Gabriel, Marcelo, Felipe, Rafael, tira o cotovelo da mesa, Rafael. Isso me faz pensar que eu passei a imagem de ser alguém que eu não sou, eu cometi algum erro aí, rolou algum ruído aí na comunicação. Por exemplo, vou dar aqui pra vocês, quando os Estados Unidos aprovou o casamento gay recentemente, eu entrei naquela parada de trocar o meu avatar pulando pelo arco-íris lá, tá ligado? E um monte de gente falou, peraí, você fazendo isso? Eu não acredito, você nessa modinha aí, como assim, você apoia isso daí? Como é possível isso? Eu achei que nesse tempo todo aí que eu tô fazendo o vídeo pra internet, eu tivesse deixado claro que sim, eu apoio esse tipo de coisa. Eu apoio o casamento gay, você quer dar o cu, tem que dar seu cu. Eu apoio a legalização do aborto, a descriminalização das drogas, e quer falar aí que eu sou esquerdalha de merda, aí pode falar, fica à vontade, eu não ligo não. Mas por algum motivo, depois de anos batendo aí nessa tecla, tem gente que ainda se surpreende, que aí fala assim, Lá, como assim, você pensa assim? Talvez porque eu grito que nem o Bolsonaro, tem gente que pensa que eu penso igual ao Bolsonaro, Mas a verdade é que só de falar o nome desse mano, dá uma coceira aqui assim, ó, já vem, ó, urticário aqui assim, ó, urticário! Outro exemplo, lá na época do brasileiro executado na Indonésia, por causa do tráfico de drogas, a internet pegou fogo, as redes sociais ficou impolvorosa, gente daqui de lá e brigando, tem que matar mesmo, não tem que matar, não sei o quê. Eu não lembro se eu tava viajando, ou se eu tava doente, ou qual foi o motivo, mas não deu pra fazer vídeo sobre o assunto. Aí o que eu fiz? Eu compartilhei lá na minha fanpage, lá no Facebook, um vídeo do brother Ronald Hills, Onde ele fala, fodam-se as leis da Indonésia, não é certo matar alguém por causa disso. E nos comentários desse meu compartilhamento, um monte de gente ficou indignada, Ah, vai dizer que você concorda com isso, vai dizer que você compactua com essa opinião absurda, Pois é, eu compactuo sim, eu concordo sim. Eu não acho certo que você tente resolver o problema do tráfico de drogas, porque ele tira tantas vidas, tirando mais vidas, entendeu? Eu concordo um bacaralhíssimo com o argumento dado ali, falou? Parece até meio óbvio, eu penso, mas tem um monte de gente, é muita gente, Talvez a maioria que me segue ficou abismada. Todo mundo discorda, aí eu penso, mano, o que esses loucos estão fazendo aqui? Como que eu fiz pra trair esses caras? E quando eu fui me manifestar lá na época das eleições presidenciais, Mano, meu céu, sério? Os caras transformaram o momento de honestidade da minha parte, Onde eu quis opinar só no bagulho ali, papo cabeça, em campanha política, Eu quase tive que deletar meu canal. Os caras me transformaram em chapa branca, petralha, comunista, vendido. Até hoje, se a Dilma peida, os caras me falam, E aí, vai fazer o que lá? Vai lá cheirar o bagulho agora. Você não botou ela no poder, não elegeu ela sozinho. Vai lá, Dilma, vai se fuder. E agora, mais recentemente, rolou aquela puta discussão Sobre a redução da maioridade penal. Mais uma vez, a internet se polarizou. É, comentei o crime, tem que se fuder mesmo. Isso era um lado, e do outro, o Brasil precisa de mais escola, Não precisa de mais cadeia. A galera se intergadiou nas redes sociais, Eu tive até que excluir amigo no Facebook Pra não criar aquela situação no meio, você entendeu? E mais uma vez, eu fui bombardeado em mensagens do tipo, E aí, Cauê, você não vai se manifestar sobre a redução da maioridade penal? Eu quero saber a sua opinião. Sério mesmo, mano, você quer saber mesmo? Pra que você quer saber? Eu achei que fosse óbvio. Nessa altura do campeonato, eu achei que você já soubesse a minha opinião. Além do mais, eu vou falar pra quê? Pra você dar pitinho? Eu não acredito! Eu não acredito que você vai fazer essa! Portanto, eu desisto! Deixa quieto, eu quero que você foda! Eu largo minhas mãos, eu me livro da responsabilidade, E a partir de agora, eu me divirto. Eu não me estresso mais. Daqui pra frente, eu vou comentar notícias da hora que envolvam cachurros, E asiáticos loucos que comem cachurros, E vou fazer receita da hora lá na minha culinária, E vou fazer vídeo engraçado com os meus amigos do YouTube. Eu quero que o mundo exploda, Ou melhor, eu quero que o mundo acabe no tsunami, Pra eu morrer surfando, falou? Pegando onda! Pegando onda! E de repente, eu tenho uma fraqueza. Eu falo, opa, vou ter uma recaída. Eu li uma notícia de que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Mata quatro vezes mais travecos do que o México, que é segundo lugar. Vai ver. Parte de mim pensa automaticamente. Mano, eu precisava fazer um vídeo sobre isso aí. Eu precisava manifestar. Eu tenho a responsabilidade como comunicador de informar desse problema. Porra nenhuma! Quer dizer, esse é o assunto que me preocupa, assim, na minha vida pessoal. É um negócio que eu fiz, porra, sacanagem com o transexual ali, coitado dos caras. Ou das minas. É complicado a situação. Mas isso não significa que eu vou ficar pregando pra parede, falou? Porque quem concorda comigo não precisa que ouviu o que eu vou falar. Então eu quero que se foda. Eu vou fazer vídeo comendo porco e não vou ficar jogando pérola pra eles, não. Entendeu? Esse trocadilho aqui foi bem cabeça. Eu pensei meia hora nesse trocadilho aqui. Pra piorar a situação, semana passada eu recebi dois brothers aqui. Onde a gente fez um vídeo diferente. Quer dizer, diferente do que eu fazia, mas igual a todo o resto do YouTube. Aquela brincadeira de tag que é genérica e eu esperava que todo mundo fosse me xingar. Mas a verdade é que todo mundo adorou. Todo mundo curtiu pra caralho e falou, faz mais. Por favor, eu adorei. O que é da hora pra caralho, mas é decepcionante. Mas é da hora pra caralho. Então foda-se. A ignorância é uma bênção. Este é o desce a foda-se todo mundo. Vão dar risada e se divertir. Quinta-feira tem vídeo novo aí com muita diversão, razoração. Vem uma rodada de suco pra galera aqui no Múltipla Escolha. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua falta de senso crítico. E tchau! Adivinha quem não foi embora, não? É eu! Pra falar que tem uma promoção na loja.dessaletra.com.br. Hoje é dia 7 de julho. Todos os pôsteres comprados até o dia 14 de julho, na próxima semana, irão autografados aí. Pra você que curte esse tipo de coisa pra colecionar, eu sou o tipo de cara que curte. Então, se você curtir também, de 7 a 14, 7 a 7,21, 7 a 7,21, 7 a 14, mas não gosto de nenhum. 7 a 14, pôsteres autografados na loja.dessaletra.com.br. Agora sim, eu tô indo embora. Até quinta-feira, moleque! Tchau! 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 Tchau!